Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. E hoje, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha tarde, tá bom? Semana passada não tivemos vídeo, né gente? Pois é. Porque semana passada eu tava meio mal, né? Tava me passando mal. E aí não deu pra me gravar pra vocês, porque eu tava um despoço, não deu pra me fazer muita coisa, né? Então, é isso, gente. Mas estamos aqui hoje, ó, firme e forte, aqui, juntinho aí, nós aí, nesse vídeo, né? E é o seguinte, pessoal, tô terminando aqui de ajeitar meu almoço. Já tá quase pronto aí. Deve ser umas meia-dia e vinte agora, mais ou menos. Eu tô terminando de ajeitar meu almoço e hoje também, aqui tá frio, gente, aqui em Minas. Deu uma esfriada, essa noite faz calor, mas amanheceu frio. Tá nublado lá fora, por isso aqui tá meio escuro, né? Tá nublado lá fora. E quando eu estendo roupa também, fica um pouquinho escuro. Pois é, gente, tive que interromper o vídeo de quinto, né? Mas vou estar falando com vocês. Eu estendo roupa lá fora e quando eu estendo roupa ali, na frente, aqui no fundo, aqui, né? Tampo um pouco a claridade aqui de dentro. Aí eu estendo roupa de manhã, na quarta da manhã eu estendo roupa. E aí fica um pouco escuro, né? Mas nada que atrapalhe. Aí eu vou estar agora almoçando. Vou mostrar pra vocês ali o que eu fiz já o almoço, né? Só pra não sair do costume, né, gente? Vou mostrar pra vocês ali o que eu fiz já o almoço. Hoje. Almoço simples, mas, né? Delicioso, que é isso que importa. Feito com muito amor. Aí, gente, eu vou almoçar. E hoje eu ainda tenho banheiro pra dar faxina. Tenho que dar uma ajeitada nessa casa. Ver se eu passo um mope, né? Um sequito rapidão. Só pra tirar a poeira mesmo. Não vou fazer faxina nem nada. Tenho umas coisinhas pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Então, gente, ó. Está aqui o meu almoço de hoje, ó. Feijão. Só tô esquentando, né? Já tá quentinho. Arroz, ó. Fiz um arroz de panela de pressão. Branquinho. Aqui eu fritei uma banana da terra. Delícia, delícia, né? A gente ama. Banana da terra fritinha. Bom demais. Aqui eu fiz uma asinha fritinha. E aqui tá a frigideira, ó. Só pra eu tá passando a couve. Assim que a gente for almoçar, eu só passo ela assim, né? Na gordura, no alho frito. Passo rapidinho na frigideira e pronto. Aí fica prontinho a couve pra gente tá comendo. Ó, e é esse aí meu almoço de hoje. Gente, agora eu vou almoçar, né? E daqui a pouco eu volto com vocês. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouco, gente. Bora almoçar comigo. Então, gente. Pós-almoço, já ajeitei aí a cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou tudo ajeitadinho. Ó, que maravilha, gente. Olha. Tudo limpinho é bom demais, né? Aquele pano de prato ali é o que fiz. Coloquei a barrinha, né? Fiz ele com pano de saco. Aí coloquei a barrinha. Ó, que legal. E aqui tá desse jeito. O chão, gente, eu só varri. Vou passar pano na hora que eu estiver passando pano na casa toda, né? Aí eu já passo pano aqui e já dou finalmente aqui no piso da cozinha, né? Aqui esses potes estão aqui pra encher de biscoito. Ainda tem uns potes ali pra encher de açúcar, arroz, né? Vou tá enchendo agora. E tá trocando esse forro aqui também. Que esse forro aqui eu só coloco pra gente tá almoçando, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Ai, tô cansada, gente. É, olha aqui, gente. As prateleirinhas que eu comprei. Eu falei com vocês que o esposo ia fazer, né? Mas eu não tive paciência de esperar. Aí comprei essas aqui, ó. É, pela internet, né? Ela vem os tampinhos, né? De madeira. Muito bons. Esse ferro aqui é muito bom. Muito forte, né? Comprei duas. Coloquei aí a uma do lado da outra. Mas, consequentemente, tive que mudar também os potinhos. Por quê? Porque os outros potinhos que eu tinha, que eu tenho, né? Aqueles outros que eu usava aqui. Iguais esses aqui, ó. Não cabe aqui, gente, ó. Não coube aqui, ó. Tá? Aqui é bem mais fino do que os potes. Né? Aí só coube aqui esses potinhos aqui. Né? Que eu tô deixando aí, ó. Aí eu tive que mudar os meus potinhos de tempero. E aí eu fiz esses aqui, ó. Esses aqui eu já tinha, que eu tinha comprado na lojinha de... Antes era dois reais, né? Comprei esses aqui. Tava aí. Aí eu mesmo pintei. Fiz essas... Essas artes aí, né? Que vocês estão vendo. Essas artes geométricas. Ficou mais ou menos a arte. Mas tá bom, né? E aqui eu pintei também. Esse aqui é vidro de azeitona, palmito. Né? Aí eu fiz aí as pinturas iguais. Né? É orégano, louro, colorau, sal. Né? Esses dois aqui. Esse aqui eu já tinha pintado já há muito tempo. E mais esse aqui. Né? Achei que ficou bem legal, gente. Olha aí. As prateleirinhas, né? Pus uma do lado da outra. Não quis colocar uma em cima da outra, não. Coloquei assim, ó. Dizem aí nos comentários pra mim o que que vocês acharam da minha nova prateleirinha com os potinhos. Né? E aqui agora, gente, eu vou tá enchendo esses vidros que tá faltando pra me encher. E já vou lavar o banheiro. Tá bom? Vou lá mostrar pra vocês o antes e o depois do banheiro, assim que eu sair aqui da cozinha. Tchau. 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 Então, gente. Vou mostrar pra vocês o que é agora o antes do banheiro, né? Ó, tá com esse tapete aí. Já tá bem sujinho, né? E aí tá desse jeito. Agora eu vou tá lavando, né? Dando uma faxinada rápida aqui no meu banheiro. E daqui a pouco eu volto com vocês aí, né? Com o banheiro de alho limpinho e prontinho aí. Então, bora lá, vai esse banheiro. Então, pessoal, eu limpei o banheiro. Ó, coloquei esse joguinho, né? De tapete aí, ó. Aqui a pia, né? Ficou tudo limpinho. Aí, ó. Tudo limpinho, graças a Deus. E é isso, gente. Agora eu vou lá embaixo molhar minha horta. E daqui a pouco eu volto pra tá limpando a casa, né? Limpando assim. Dando uma organizadinha aqui nessa copa. Que tá assim. Eu vou mostrar pra vocês o antes aqui. Ó, né? Tá assim. Não tá muito bagunçada, não, gente. Tá só algumas coisinhas fora do lugar. Né? Vou colocar rapidinho fora do lugar. E no mais é varrer o chão e passar o sequito rapidão. Né? Mas eu vou primeiro lá embaixo molhar a horta. Daqui a pouco eu volto pra tá dando uma ajeitada. É, acabando de ajeitar, né? Aqui a casa e pôr no forrinho aqui na mesa da cozinha. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. E é isso. E é isso. Então, gente. Já molhei a horta, né? Tá toda molhadinha, ó. Aí agora arranquei aqueles pés de mostarda que tava ali. Já arranquei eles. Tava penduando já. Ó. As alfaces eu já tô colhendo delas, né? Pego folhas e deixo o pé. Ó, que lindas. E aqui a horta. Dei faixão no banheiro. Ai, tô quase vencendo o meu dia, gente. E é isso, gente. Eu vou lá limpar a casa e aí eu só volto a mostrar pra vocês o resultado final da casa limpinha. Ok, pessoal? Ó, aqui eu plantei, ó. É, cebola de cabeça. Ó, como tá bonito, ó. Vendo? Aqui eu plantei alface dentro desses blocos. Olha, tá ficando bonitas as alfaces, ó. Deixa eu ir lá, gente. Então, pessoal, já tá de noitinho. Já é quase seis horas da tarde, mas graças a Deus, gente. Terminei a limpeza. Olha aí pra vocês verem. Né? Limpei aí. Lá na sala, gente, eu não mostro muito porque ainda tá desorganizado lá. As coisas do meu esposo ainda tá lá, né? Computador, né? Algumas coisas igual eu já mostrei pra vocês. Ainda tá lá na sala. Mas, em nome do Senhor Jesus, né? Lá pra mês de setembro vai dar pra terminar porque o meu filho vai mudar em agosto, né? Aí em setembro vai dar pra arrumar lá direitinho. Mas ainda continua a mesma coisa, igual eu já mostrei pra vocês aí nos vlogs anteriores, né? Aqui, é por isso que eu mostro mais aqui essa parte, né? Que essa parte que é a que tá mais acabada. É a parte que eu, assim, mais organizo, assim, né? Fica mais legal, né? Tá mais legal aí por enquanto. É essa parte aqui. E o meu quarto, né? Também tá arrumadinho. Não mostrei lá pra vocês, mas arrumei lá. Tá tudo limpinho também. Aqui, essas folhagens aí, artificiais, né? Acabou que eu deixei elas aqui mesmo, no cantinho do café, ó. Acabou que eu deixei elas aí mesmo, né? No cantinho do café. E ficou assim, gente, ó. Tudo ajeitadinho, né? Tudo limpinho. Coloquei essa passadeira hoje aí na mesa. Deu vontade de usar, né? Essa passadeira. Ela tem as cores natalinas. Mas resolvi usar hoje. Porque eu acho ela muito linda, né? Lá pra dentro tá tudo limpinho também, ó. Né? E é isso, gente, ó. Tudo limpinho, organizado. A cozinha já tinha mostrado pra vocês, né? Ó. Tudo limpinho, organizado. Graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Ah, é, gente. Ó, limpei aqui o chão, né? Coloquei essa passadeira. Aqui eu coloquei esse tapetinho na entrada da porta. Eu tô precisando de fazer um joguinho de cozinha aqui pro chão da minha cozinha. Mas eu vou fazer mais pra frente. Né? Se Deus quiser. Vou tá fazendo. E é isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De ter passado comigo em mais um pouquinho aí desse dia. Eu peço que vocês gostaram. Deixa o like. Comentem. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E ativam o sininho das notificações, tá bom? Pra vocês não perder nada que eu venha postando aqui no canal. E no mais, beijos. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.